Fala rapaziada, tamo junto aqui para mais um vídeo e mais um vídeo de Sammons aí Dessa vez aí vamos tentar pegar o nosso querido e amado Tarly's aí Tenho pouquíssimos cristais e os cristais que eu farmar provavelmente vai ser pra guardar aí pro Legends Face Então não vou gastar muitos cristais aqui no Tarly's, tenho mil e pouco aí, vou gastar esses mil Tentar de uma vez só, tentar pegar ele aí, beleza? Comenta aí se você pegou ele, se você tá indo atrás dele ou não Show? Não sei se ele tá forte, não sei como é que ele tá Vai ser agora, só vendo aqui, depois aí vocês comentando O banner dele tem ele, que é azul, brabo demais aí Aí temos outros personagens aí, LFs mais antigos, beleza? Ah Léo, quem você queria nesse banner? Cara, só ele mesmo, só ele mesmo seria bom aí Se a gente conseguisse pegar com mil cristais, ia ser lendário Mas eu sei que é muito difícil porque ele é ultra, né? Ultra é sempre muito difícil de você pegar Enfim, vamos lá, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho E já comenta aí se você pegou ele Se você pegou ele, você sabe o que você tem que fazer Você tem que ir lá no meu Instagram, que tá aqui do lado aparecendo E mandar lá o print Show das Samuels que você fez Então vamos que vamos, galera, mil cristais aí Pra finalizar essa campanha de filmes aí do Tarly's Brabo demais, muita gente queria que ele chegasse ultra E ele chegou Também tinha muita gente que também não queria, né? Mas enfim, vamos lá, né galera? Vamos ver se a gente consegue pegar um homem aí O Tarly's, o brabo Vamos ver como é que vai ser essas Samuels aí Mil cristaiszinho só Se for, vai ser muita sorte Ó, nuvem voadora, hein? Nuvem voadora, como dizia o nosso querido e amado Malalo Ele sempre falava que nuvem voadora sola Então vamos ver se nuvem voadora realmente é a mais braba de todas É a animação mais braba, ó Vamos lá Parece que aí vem alguma coisa boa, hein? Frieza se cansou ali na disputa Então eu acho que pode ser alguma coisa boa, né? Vamos aguardar aí Primeiro personagem aí é... Opa, já é um Spark aí no Fake Out Opa, LF Que isso, rapaz? Já de primeiro um LF O Cooler Caramba, mano Ah, eu já tenho ele, né? Mas tá bom, né, mano? De primeiro assim Aí tem a Videl Aí tem o Piccolo Aí tem mais quem? Mais um Piccolo Aí temos Hero de novo Aí acabou a sorte, né, meu parceiro? É tipo isso Tipo, o primeiro foi um brabo E aí depois você se ferra Mas vamos ver, ó Sim, ainda tem mais alguma coisa Mas o Sparkzinho pro final O Gohan Gohan aí Então ficou assim nossas Sammons Nossas primeiras Sammons aí no Tarles Eu acho que eu não vou fazer mais Sammons nele Comenta aí se vocês acham que vale a pena ou não Se ele estiver muito forte, muito quebrado Se vale a pena gastar mais mil cristais aqui nele Aí depois vem o passo de Ultra em dobro, né? Se eu gastar mais mil Aí é duas chances É duas vezes mais chances de pegar o Ultra Enfim, comenta aí se vocês acham que vale a pena ou não Gastar mais cristais nesse Tarles É isso Tamo junto, rapaz E valeu Até a próxima É nóis E valeu